E aí galera, bom dia, tamo de volta aí, são 11 e meia da manhã Tamo aqui na linha verde da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, capital do Paraná Essa linha verde aqui seria a antiga BR-116, depois foi transformada pra uma avenidona lá por causa do que foi feito o contorno Ah, congestionamento também, é tipo uma marginal Tietê isso aqui, no horário de pico Tamo indo fazer um puxo aí, né, uma viagem aqui pertinho, carregar de Araucária ali pra São José dos Pinhais Coisa de 30km, até as notas e a carga ficar manifestada do Ceará, são 3 entregas É, Fortaleza, São Luís, Maranhão e outro parece que é Paraíba, Piauí, Paraíba, uma coisa assim Não me disse direito, ainda não peguei lá o negócio direito, mas se que eu pegar eu passo pra vocês Daí, são 3 entregas Daí tem que esperar fazer o esquema burocrático de nota, tal, manifestação e negociação de frete, essas coisas, elas todas Provavelmente eu vou sair só amanhã cedo, né Essas viagens longas aí não tem que fazer muita pressa, tem que dar uma olhada aí, ver como é que tá A carreta é um pedaço novo, né, a parte de trás do bitrê em 30 metros São 3 entregas, mas provavelmente não é muito peso, deve ser uns 22 e 3 toneladas E... Uma viagem longa, vai ser uma... Em torno de 20 dias, mais ou menos, talvez mais, dependendo da demora das entregas Mas é... Tem que aguardar lá fazer, daí enquanto isso eu vou fazer um puxo aqui pertinho Pra faturar mais um... uma comissãozinha Daí provavelmente sai amanhã, amanhã de manhã, amanhã em 10 horas mais ou menos Deixar tudo certinho Ver como é que tá os steps, engraxar o cavalinho, carreta Essas coisas de praxe aí, revisar tudo O caminhão é novo, não tem muita assim coisa que fazer Pra levar algumas coisas de reserva, exclusivos, mangueirinha De rodoar Ver os steps Então, a carreta também é nova Não tem muito assim que revisar, né E a revisão é de praxe, a mesma coisa que você vai viajar com um carro aí de praia Verificar todos os itens de segurança E se enfiar na cara Na verdade, é o básico, né A gente tá sempre pra cima e pra baixo aí, é o que a gente tá fazendo todo dia A única coisa que diferencia é por causa da... A distância, né, dos pontos de apoio da empresa Então tem que ir no sapatinho aí Mas vamos encarar essa aí Ninguém tá querendo ir pra lá, porque é muito longe Daí o Dak falou que tinha que ser o motorista mais qualificado e tal Porque... Já viu, né Dá pra lá, acabou com meio chucro lá pra cima Isso aqui é a linha verde, galera Tá chovendo aqui em Curitiba Tá com a temperatura de 20 graus Daí pra menos Passar pra faixa da direita Aqui, ó, vamos pegar os caminhões Vou carregar a linha era o cara e depois descarregar e provavelmente amanhã a gente sai Beleza? Então, galera, um abraço Galera do YouTube aí, ó Valeu! Chegamos nos 20 mil inscritos, hein Toda semana, hein Estamos comemorando aí Tá subindo pra caramba O canal, ele é antigo, mas ele foi... Comecei a postar vídeos sobre estrada faz uns oito meses Não tinha nem 10, 12 inscritos Só o pessoal da família mesmo Em oito meses estamos com 20 mil inscritos Já ultrapassamos 5 milhões de visualizações nos vídeos E isso mostra que alguma coisa tá dando certo, né Então, agradeço todo mundo aí, ó Dá um joinha, compartilha, comenta Tamo junto Um abraço, galera Um bom almoço aí pra quem vai almoçar Eu tô fazendo esse desvio aqui, galera Porque quando eu fui pro serviço Tem uma carreta, um boca aberta Tomou uma carreta no meio do canteiro ali Do contorno leste São José dos Vinhais Tá tudo parado No sentido que eu iria ter que pegar, né Não no sentido que fui pra empresa No sentido do ponto da grossa Tá tudo parado O caminhão não tá atrapalhando nada O caminhão tá lá no meio do canteiro Mas Não precisa nem dizer porquê, né Que tá parado Todo mundo quer Passa devagarinho olhando Tirando foto Filmando, etc E... E travou tudo Então daí eu Peguei e optei por esse Ataio aí Como eu conheço bem a cidade Cidade onde eu morei Onde eu moro Onde eu me criei Conheço tudo por aqui Optei por esse ataio aí Porque... Tem um pouco de cidadeleiro Tudo Mas tá andando E se eu tivesse lá Estaria parado ainda no contorno O cara tombou no meio do canteiro Tá lá tombado E... Vinha... Vinha de Ponta Grossa Sentido Pra cá Pro Paranaguai E tombou no meio do canteiro lá Na reta Provavelmente Sei lá o que foi Esse acidente A gente não dá pra comentar Porque Há várias divergências Ele fala que é sono Que é imprudência É muito relativo Então o nome já diz É acidente Só o cara mesmo que dirige Sabe o que aconteceu E esperamos que ele esteja tudo bem Que não dê nada errado Então Esse é o motivo De eu estar passando aqui Na linha verde Pra ir lá Para Aralcária Beleza galera Um abraço Até depois Daqui a pouquinho Estamos de novo aí Vamos Começar a semana aí Com o pé direito Na tranquilidade A galera que tá na estrada aí Ó Consciência Dirigir com Suave Pra não cansar Dirigir Manter bastante a distância Dos veículos da frente Dirigir com paciência Ter um pouco de calma E... Com certeza A sua viagem vai ser muito mais tranquila Manter calma Tenta Raciocina Para um pouco Pensa Quanto transtorno você teria Se você Encostar na porcaria De um automóvel Ou Atravessar o caminhão Na pista Tombar Imagina Pensa Por causa De um segundinho De bobeira Por causa Que eu não quis Dar a vez pro cara Ou porque eu não quis É... Manter um pouco A distância Ou porque eu não Não dirigi Devagar Às vezes você passa Semanas E semanas Travado Por causa De uma porcaria De questão De milésimos De segundo De impaciência Às vezes Traga Você perde o emprego Atrapalha O seu carregamento Por causa da seguradora Boletim Se houver vítima É mais complicado ainda Às vezes Por uma questão De bom senso Uma questão De uma certa paciência Com esse tipo De coisa assim Você não seja Vingativo No trânsito Ignore Esse tipo de coisa Ignore Ignore Deixe que vai embora Então não seja Desplicente Não seja Ignorante Tenha paciência Você só tem a ganhar Gente O trânsito Não muda Sozinho Ele não é uma coisa Natureza Ele só muda Se você mudar Se você mudar A sua atitude Você Muda o trânsito Muda tudo Faça um teste Se você vê Às vezes Você tá num lugar Se você dá Uma preferência Com uma pessoa Ele guarda Aquilo na cabeça Como se fosse Um exemplo Puts O cara me deu a frente A hora que ele Tiver alguém Ele vai fazer O mesmo ato Que você fez Pra ele É uma coisa Muito natural É a lei da ação E reação Se dá a frente Com o cara Por usar Ou Pede desculpa De algum erro Ele vai fazer A mesma coisa Depois Isso ajuda muito Galera São pequenos detalhes Faça Essa pequena mudança Eu já dei aquele exemplo Uma vez Do beija-flor A floresta inteira Tava apagando fogo Pegando fogo Tava todo mundo Correndo Os bichos Leão Zebra Girava Todo mundo Desespero Correndo Fugindo da floresta De repente O leão Rei da floresta Encontrou um beija-flor Indo lá No lago Pegando aquela Gotícula de água E voltando lá E jogando no fogo O leão chegou e falou Pô beija-flor Lago é um moço idiota Tá rapaz Vamos fugir Tá pegando fogo em tudo Você não vê Que você não vai Apagar a floresta Uma gotícula de água No bico Ele falou Eu sei que eu não vou apagar Eu sei que eu não vou apagar Mas eu tô fazendo A minha parte Eu tô fazendo A minha parte Então se todo mundo Se todo mundo fizer A sua parte As coisas mudam Eu garanto pra você Que muda Coisa Detalhezinha Coisinhas pequenas É Às vezes Faz uma grande diferença Pra outra pessoa Às vezes Você acaba educando Uma pessoa Nervosa No trânsito Com um gesto De De sutileza De gentileza Muda muito Procure sempre ser Cauteloso Principalmente Quem trabalha Com caminhões pesados Tenta ser sutil Tenta mostrar Que você Tá num caminhão Porque você É um motorista profissional Porque você É qualificado Pra aquilo Não mostra Que você é um cara Truculento Pra que as pessoas De automóveis Tinha que ser caminhoneiro Tinha que ser Não sei o que Tinha que ser bruto Grosso Ignorante Sem estudo Mostra que você É um cara Inteligente